A esperança sempre existe, até porque tem algumas decisões recentes do STF, que se diga também, negando o segmento das reformações constitucionais e não alterando decisões que reconheceram vínculo, a do ministro Flávio Dino não é isolada completamente, embora a tendência siga sendo a mesma. Mas é bastante preocupante que o governo federal proponha, porque o que acontece? Os trabalhadores que trabalham para empresas que operam através de aplicativos, eles se dividem mais ou menos em dois grandes grupos, que são os trabalhadores motociclistas, os motoboys, e os trabalhadores que trabalham em veículos automotores. E essas duas categorias, e a primeira delas muito organizada e tem muito a ensinar inclusive para nós, porque não sei se vocês lembram, mas fez o break dos APPs durante a pandemia, exigindo mínima proteção afinal de contas eles seguiram, tiveram de seguir trabalhando mesmo enquanto não havia vacina. Essas duas categorias foram chamadas pelo governo federal para tentar conversar com as empresas que operam, explorando o trabalho deles, grandes empresas como a iFood, a Uber, a Cabify, etc., para tentar compor um jeito de regulamentar essa relação de trabalho. Ao que, a meu ver, sequer precisaria, porque a CLT dá conta dessa relação perfeitamente. Eu tenho um trabalhador e uma empresa, a empresa tem os meios de produção e lucro, o trabalhador entrega a força de trabalho e é remunerado. Eu tenho o típico vínculo de emprego, o típico vínculo de emprego. Mas tudo bem, isso poderia ser útil para conseguir ter alguma legislação específica que desse conta da variabilidade do horário, da questão da remuneração por entregas e de uma série de outras demandas que esses trabalhadores e trabalhadoras têm. A questão é que eles conversaram muito, fizeram inúmeras reuniões, audiências públicas e tal, e no fim, o que saiu foi uma proposta do governo federal de legislação que é péssima, porque não reconhece o vínculo, porque reconhece poucos direitos e dá uma completa desproteção para essas pessoas. Então, assim, tanto trabalho para isso é uma coisa bem impressionante. Tanto assim que os trabalhadores motoboys não chancelaram a proposta do governo. Eles se manifestaram publicamente contra essa proposta, fizeram algumas movimentações, seguem, né, de algum modo mobilizados, porque eles entendem, pelo menos os, digamos assim, os mais organizados dentro desse movimento coletivo, entendem que realmente aqui precisa ter o reconhecimento do vínculo de emprego. E esse é algo ainda em disputa. Só que tem uma decisão, tem uma ação na STF que vai ser julgada, eu até ouvi essa semana que o ministro Luiz Fux havia marcado uma audiência pública agora para dezembro, para discutir a questão do trabalho por meio de plataforma digital, porque há um processo no STF que ainda depende de julgamento, que é esse em que o STF diz que vai definir se tem vínculo ou não, e vai então, e deu ao tema repercussão geral, e vai então criar uma tese a partir disso. O que eu quero chamar a atenção é assim, é que não se trata só do trabalho dessas pessoas, porque a chamada plataformização já invadiu outros campos de trabalho. Então, tem plataformas para contratar professores, tem plataformas para contratar médicos, tem plataformas para contratar jornalistas, tem plataformas de vários, em várias profissões. A plataformização, assim como o que se chama de uberização, são neologismos que representam uma mudança muito profunda no tratamento e na proteção que se dá para quem precisa trabalhar e para essas empresas que vão explorar essa força de trabalho. Daí a importância dessa discussão que está acontecendo no STF, porque uma vez chancelada a possibilidade de trabalhador se considerar autônomo simplesmente porque ele se cadastra numa plataforma, como se a plataforma digital apagasse a figura do empregador, é uma mágica, não, ele não trabalha para uber, ele trabalha para a plataforma. A plataforma não existe, a plataforma é uma ferramenta, podia ser uma fábrica, podia ser uma loja, é a ferramenta, a ferramenta é digital, mas o trabalho é feito por um trabalhador para as pessoas que têm para si uma empresa, e essa empresa tem um nome, essa empresa tem patrimônio, essa empresa está tendo lucro com esse trabalho. Se o STF chegar a dizer, a criar tese de repercussão geral negando vínculos de emprego para essas pessoas, eu não tenho dúvida de que isso vai ser só mais um passo no sentido de uma precarização que vai atingir as demais classes de trabalhadores. Não vai ficar apenas nos motoristas, sejam motoboys ou motoristas de automóveis, vai atingir todas essas outras profissões, porque a plataformização é essa lógica de tentar esconder o empregador através de uma ferramenta digital, e de novo, o objetivo é o mesmo. Na década de 90, início dos anos 2000, a gente falava muito sobre flexibilização e sobre o objetivo dessas regras de flexibilização, tipo jornada de 12 horas, tipo negociação coletiva que piora a vida do sujeito, como formas de precarizar o trabalho que iam se expandir, se expandiram. E aí é que está a questão, eu estou com o livro da Nancy Fraser aqui na minha frente, que é Capitalismo Canibal. A questão é essa, o capitalismo não é um sistema pensado para que as pessoas vivam bem, vivam de forma decente. E se a lógica do capital é a extração de valor do trabalho e a obtenção cada vez de lucro maior, essas estratégias só vão aumentar. Por isso que precisa ter a contenção do Estado, por isso a importância do Estado social. Então, acho que essa é uma decisão extremamente importante, a resistência da classe trabalhadora e do mundo do trabalho, nesse aspecto, é fundamental, porque nós não estamos falando de um caso específico, nós não estamos falando dos trabalhadores da Uber, ou da Cabify, ou do iPod, não. Nós estamos falando de um discurso para a classe trabalhadora, que é uma espécie de retorno ao discurso liberal antes do direito do trabalho, mas é pior do que o que se tinha antes, porque agora a gente já teve a experiência de consolidar direitos trabalhistas e está destruindo aquilo que já foi conquistado para uma exploração ainda mais despudorada, eu diria, que é essa ideia de que eu posso dispor daquele corpo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Afinal de contas, se ele é autônomo, se ele quiser se ativar o tempo inteiro, ele que o faça, eu não tenho nada a ver com isso. E aí o efeito disso não é só o adoecimento desse sujeito, não é só a precarização da vida desse sujeito que não vai poder adoecer, porque se adoecer não vai ter como comprar remédio e nem como ficar sem trabalhar, porque não vai ter como comprar alimento. A precarização é de todo o convívio social, de toda a estrutura social. Se eu tenho lá um motorista que está se ativando, como dizem essas empresas, 12 horas por dia, 7 dias por semana, a possibilidade de um acidente de trânsito é muito maior. A possibilidade de violência doméstica é muito maior, porque esse cara vai estar esgotado, vai estar estressado num trânsito que a gente sabe que não é fácil. Isso para dar exemplos banais. Se a gente começa a esmiuçar, a gente consegue ver com muita nitidez que essa precarização atinge todo o tecido social. a própria implicação política. Como é que eu vou ter pessoas implicadas com a própria comunidade? Veja, na minha cidade, nós tivemos uma enchente em maio. Essa enchente em maio, em alguns bairros da cidade, não foi provocada, porque o rio transbordou. Foi provocada porque, tendo enchido o rio e tendo chovido nas ruas, não havia bombas de sucção funcionando para conseguir fazer essa água e ir pelos esgotos e o esgoto não colocar água para fora. Então, em bairros como o que eu moro, que é o Menino Deus, a água que subiu não foi a água do rio, foi a água do esgoto. As ruas ficaram cheias de esgoto, porque a prefeitura não fez, não colocou em funcionamento as bombas que deveria colocar. Bom, nós tivemos uma eleição, agora, segundo turno do domingo, e o mesmo prefeito foi reeleito. Tá? E aí as pessoas dizem, mas como assim? Como que isso pode acontecer? O que tem a ver com o que eu estou falando? Tem tudo a ver. Porque se as pessoas estão trabalhando bastante, com situação completamente precarizada de trabalho, sem vínculo, e, portanto, elas sabem que elas não podem parar, usando o tempo de vida delas todo para isso, como é que elas vão se implicar politicamente? Como é que elas vão parar para pensar sobre o que está acontecendo? Como é que elas vão ter algum tempo para poder estudar, ler, conversar, dialogar, caminhar nas ruas para saber o que efetivamente está acontecendo com o mundo ao redor delas, para poder fazer escolhas políticas, e, né, dou esse exemplo, mas fazer escolha como consumidor, pensar na questão ecológica, como que as pessoas vão fazer isso se elas estão absolutamente, com a sua mente absolutamente colonizada por esse trabalho precário que não deixa tempo para mais nada? Porque o direito de trabalho é um pouco isso, né? Eu limito a jornada em oito, que já é tanto, né? Porque já é um terço do meu dia, mas eu limito em oito para que tenha vida fora do trabalho. Só que daí se eu digo que o sujeito é autônomo, bom, é ele que decide, ele pode trabalhar doze, quatorze, quinze, dezesseis, não numa sociedade do século XVIII, numa sociedade do século XXI que já está flertando com o fim do mundo, porque a questão ambiental já é uma questão que não é mais passível de ser ignorada, já está aí batendo a nossa porta com catástrofes como essa que foi enfrentada esse ano aqui em Porto Alegre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.